Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui eu e a Filipa em Portugal. Terminamos hoje a formação da primeira turma de psicogeneologia evolutiva em Portugal. Foi uma honra estar com essa turma tão capacitada, com conhecimentos tão profundos e ecléticos. Tínhamos desde médicos a terapeutas, empresários, pessoas que buscavam autoconhecimento e tenho certeza que plantamos aqui em solo muito fértil, muito amoroso, uma semente muito linda da psicogeneologia evolutiva, que com certeza vai levar para as pessoas que procurarem, os nossos colegas hoje de formação, entendimento em relação aos conflitos da árvore familiar, os duelos. Nós trouxemos um pouquinho do entendimento, um pouquinho não, muito, do entendimento do que os nossos nomes falam em relação ao nosso propósito de vida, o que viemos fazer na árvore familiar. Terminamos hoje a nossa formação fazendo a decodificação dos nossos nomes. Então é um curso que ele vem não só para capacitar em relação ao trabalho, a uma ferramenta muito eficaz no sentido de eliminar os duelos, eliminar as barreiras, rever os conflitos, mas também de agregar àquele que faz a formação um conhecimento muito profundo em relação a si, a quem você é e o que você veio fazer nessa vida, nessa existência e nesse clã. Filipa, qual é a sensação de ser parte dessa turma? Então, primeiro quero te agradecer, Letícia, pela tua ousadia e agradeço também com certeza em nome dos colegas. E eu por mim falo, foi a primeira vez que eu tive esta experiência. No primeiro módulo já tinha sentido que realmente era extremamente transformador e não exagero quando digo que a minha vida se transformou mesmo só com a experiência no primeiro módulo, quando a gente diz sim, porque está disponível a transformar aquilo que vem de dentro, a conhecer a nossa história, porque só quando conhecemos a nossa história é que realmente nós conseguimos conhecer e compreender o nosso propósito. Este segundo módulo foi maravilhoso, porque como realmente nós temos explicação em tudo o que nos envolve, a descodificação das fotografias, olhar para as fotografias com outros olhos e conhecer mais a nossa história, a descodificação, a grafologia, portanto compreender a forma como escrevemos, o geno-sociograma, compreender a forma como a gente o elabora e os nomes, que foi o que nós estivemos a fazer já nestes últimos dois dias, a trabalhar sobre os nossos nomes e os nossos nomes. Então, começamos mesmo a acreditar que nada é por acaso, que tudo tem um propósito e um autoconhecimento extraordinário. Esta turma foi fabulosa, estou muito grata também às colegas que acreditaram na psicogenologia, acreditaram na psicogenologia evolutiva, acreditaram no professor Lauro, na Letícia, na vinda dela cá e cada uma acreditou em si mesma, cada uma, cada um. Um homem lá. Sempre temos um bem-vindo, é um fruto. Sim, um bem-vindo, é um fruto. Exatamente. E acreditaram e tenho a certeza que a vida não é a mesma e que... Eu tenho sempre dificuldade em expressar por palavras, porque é sempre tão intenso e tão profundo. A Natália, a Natália. Eu só posso dizer que eu vivi a Natália, uma das colegas, foi muito bom e ela sabe que eu estou a dizer a verdade e que não estou a exagerar, que é difícil expressar por palavras e que permitir ter-se esta experiência é ter um presente para si mesmo. É um presente para a vida, é ver a sua história, os seus antepassados com outros olhos, é descodificar. Ter a experiência de ter esta formação e tornar-se um psicognologista, de psicognologia evolutiva, é ser um detetive da alma. Eu gosto desta expressão porque é mesmo, é um investigador da alma. Está ali também a Liliana, está o Mário. O Mário, a Denise, que é lá do Brasil, vejo Denise. Sim. E estou extremamente grata a ti, Letícia, por esse teu sim, por teres vindo a Portugal, por teres nos dado a oportunidade de sermos aqui os primeiros psicognologistas, mais virão, tenho a certeza. E fico feliz não só com o facto da pessoa se poder tornar um psicognologista, e poder ainda entregar também esta possibilidade a outras pessoas, mas também a si mesmo. É um presente. É gratificante. É gratificante. Eu me senti em casa, tenho raízes aqui em Portugal, e realmente me senti acolhida. Hoje somos da família evolutiva, uma família já com aproximadamente 4 mil membros, uma escola já de 13 anos. É a primeira vez em Portugal, e tenho certeza que vai ser muito profundo. Já nos sentimos uma família. Já. É importante que há, inclusive, da família evolutiva, uma troca, um acompanhamento. A Denise está aí, né? Muito grata essa técnica. A Denise é da microfisioterapia no Brasil. E ainda que a gente tenha um oceano que nos separa, estamos juntos pela web, né? Estamos constantemente acompanhando os colegas na formação, os colegas fazendo trocas recíprocas, né? De descobertas. Descobertas incríveis durante essa semana de formação, no nosso grupo interno. Houve um compartilhamento aí de casos que reverberaram aqui também em Portugal. Foi muito interessante, porque uma colega no Brasil, claro, a gente não vai citar o nome. Sim. Mas cujo filho de 4 anos, né? Durante um sonho, traz a revelação de um segredo de família, onde um avô que tinha-se, que havia falecido, né? Por morte natural, ele tinha sido assassinado. E o menino, com apenas 4 anos, recentemente aprendendo a escrever, acaba escrevendo quase que por completo o nome do assassino, né? Um desenho de um funeral que eu dizia ser do... Do próprio avô. Do próprio avô, mas que no fundo... Era do avô do pai. Exatamente. Então, vejam como é lindo quando a gente fala que a criança, até os 7 anos, ela reverbera, pura e simplesmente, o transgeracional. E aqui, em Portugal, né? Nós, a gente não teve acesso a detalhes do caso, mas vive-se aqui um drama, também, em relação à morte de duas crianças, né? Sim. E, claro, a psicogeneologia já começa, então, a ser concebida como uma ferramenta de análise, inclusive investigativa, ou de aporte em relação ao que está por trás, né? Dos conflitos, dos grandes dramas familiares, né? Como elucidador, né? De casos. É que a resposta que realmente é uma ferramenta, seja para o autoconhecimento e para qualquer profissão. Primeiro, todos nós temos família. Todos nós temos histórias, situações, enredos, segredos, todos nós. Então, tudo começa por nós. Mas, ao mesmo tempo, tem esse papel de procurar, ajudar, investigar. Então, todas as áreas, seja numa área educacional, seja numa área médica, e está aí a prova, tivemos uma médica a acompanharmos, empresárias, médica de família, médica de família, ou seja, não é um acaso, né? Tudo isso mostra que, realmente, é algo que permite acompanhar em qualquer profissão e permitir com que as pessoas, quem faz atendimentos ou que lida com pessoas, possa apoiar nessa autodescoberta. Tudo tem um para quê? Cada vez mais compreendemos isso. Para quê? Nós dizemos à nossa querida colega, que é médica de família, como é que agora vais fazer as tuas consultas? Nunca mais vais ver as pessoas da mesma maneira. Claro, claro. Nunca vais ver, tu vais compreender que isto tem uma história, né? Porque nós já tocamos aqui um bocadinho também na parte das doenças e da descodificação. Sim. Um pouquinho, tá? Os dentes um pouquinho. Os dentes um pouquinho também. Iremos aprofundar. Com a vinda do professor Fabiano. Exatamente, ainda este ano, mas um pouquinho. Então, nunca mais se vê o mundo da mesma forma. Mas é ótimo, porque se vê o mundo de uma forma ampliada. Sim. E muito humanizada, né? Sim. Muito profunda. Um beijo, Mário, né? É nosso colega de caminhada. Que trabalha com desenvolvimento de pessoas, né? Que trabalha com o ser humano de forma integral por estar conosco. Mário, esse que, quando eu vi na última vez, né? Comentei com ele do professor Sérgio Felipe de Oliveira. A gente sempre fala com muito carinho do professor Sérgio. Referência em Pneal. Esteve aqui em Portugal, né? E teve contato com o Mário. Então, eu tenho certeza que os nossos caminhos também de alguma forma se cruzam. Porque a gente fala do ser humano de forma integral. Um beijo, Cris, que está nos assistindo da Argentina. Cris sempre participativa nas lives. Um beijo. Ela é daqui. Ela já me mandou mensagens. Um pouquinho, né? Os brasileiros que vêm pra cá, né? Tentem ser representados nesse país de onde vieram os nossos antepassados, né? E que agora parece que estão lá os netos ou os bisnetos. Sim, isso é importante. A gente percebe, inclusive, que o Brasil tem uma migração para o Portugal nesses últimos tempos. E nós, enquanto psicogenealogistas, temos analisado que há um movimento como se fosse de regresso de descendentes, né? Dos antepassados, dos que ficaram e que foram ao Brasil e vêm resgatar esse contato com as famílias. E quando a gente percebe dentro de uma turma, a gente tem aí como que elos familiares, né? A gente encontrou alguns durante esses encontros que tivemos aprofundando, né? Quem somos, quem são as nossas famílias, para que estamos aqui, para que estamos num trabalho em dupla. Fizemos também aqui um módulo de psicodrama com a Ana Zaharov, que é uma coaching do Brasil e que trabalha com psicodrama, né? Ela fala também na turma em São Paulo. foi muito profundo, muito importante ter essa troca, né? Esse aporte da Ana, que é uma pessoa que já trabalha muito com psicodrama. Então, é isso. A psicogeneologia evolutiva tem essa formação muito ampla, que trabalha os conceitos e que trabalha depois um aporte em termos de trabalho, né? Porque muitos chegam para a gente e dizem que não tem dados da família, né? E a psicogeneologia evolutiva, ela é diferente nesse ponto, porque ela aporta para o nosso colega de trabalho outras formas de identificar os conflitos do sistema familiar. Então, a gente pode não ter a memória consciente, né, Filipe? É, podemos não ter a memória consciente, podemos acreditar que não temos dados, porque também, aquilo que nós percebemos é que quando a pessoa está disponível, ela diz eu não tenho dados e parece que de repente tudo vem ao encontro dela, mas também o aporte de outras ferramentas que nos permite dizer espera, a pessoa pode não ter dados conscientemente, mas vem tanta coisa com ela, vem tantas outras ferramentas, que foi isso que nós estivemos a estudar neste segundo módulo, na qual podemos ver realmente tanto ainda sobre ela mesma. É só estar disponível, é só dizer sim e tudo aparece. Lá está as fotografias, a forma como escreve, a forma como desenha, seja no sociograma, a forma como ela... As marcas do corpo. As marcas do corpo, as tatuagens, os dentes, que lá está, será o módulo de põe-lo mais à frente, mas que a gente fica, não, está tudo na própria pessoa, às vezes ela não consegue ir mais longe, mas há muito mais. Há árvore sensitiva, fizemos a árvore sensitiva também, foi assim, uma semana intensa, mas muito, muito enriquecedora em buscar mais e mais e mais informação. E sem contar, né, que na verdade a gente também mexe com o sistema familiar. São inúmeros os depoimentos durante a formação ou depois dela, de pessoas que se conectam com imagens, com memórias, né, de situações vividas por antepassados. A Isabel entrou aí, né, Isabel foi uma das que acessou uma memória muito linda do clã, né, num sonho, acordou e diz ela que nem parecia sonho, parecia real. Real, sim. Em São Paulo também tivemos uma colega oriental e que dizia que não tinha informações do sistema e de repente ela acorda, né, e se depara de frente com uma tia, sim, dizendo para ela todas as informações que ela precisava. A Sandra também está aí, né, o bem do Sandra. Todo mundo aí que legal, uma delícia. Denise dizendo que encontrou resposta para os sentimentos mais ocultos. Denise fez uma caminhada linda, né, e de fé, inclusive. Cris quer fazer a formação, ótimo, o coração é grande, tem espaço para todo mundo. Ela vai fazer. A família evolutiva está aí, Sim. Eu acho que é isso, meu povo, né, a gente está muito feliz feliz aqui, uma delícia, me sentindo em casa, já com saudades dessa terra maravilhosa. Segunda-feira eu saio daqui do Porto, mas migro um pouquinho para conhecer um pouquinho mais de Portugal. E na semana que vem estamos em São Paulo já para encerrar a segunda turma, já vamos para a terceira turma. Inscrições abertas, né, Filipa? Inscrições abertas, a Letícia regressa em Abril, por isso, quem estiver já com aquela super vontade de se inscrever nesta caminhada e de fazer este percurso que vale mesmo muito a pena, entre em contato comigo, eu passarei todas as informações e permita-se fazer este caminho, vem fazer este caminho, porque realmente vale muito, muito, muito a pena. Estamos em Abril, até o final de Janeiro estamos ainda por cima com uma vantagem incrível na inscrição do curso, por isso, entrem em contato, porque a nossa notícia será que é a Brilha? Ah, sim, com certeza. Traremos a Dani, né, a Daniela, vem também dar o módulo da Biopsi, né, falar um pouquinho da decodificação das enfermidades, aplicada à psicogeneologia e o professor Fabián virá, então, para ministrar a formação, não o módulo, formação de decodificação dental, que também será a primeira turma no Brasil, aí, que é um complemento da psicogeneologia, né, são ferramentas que se conversam e são todos profissionais que já têm também a formação da psicogeneologia evolutiva, então, o olhar é realmente complementar, né. Tem, pela pouca experiência que nós tivemos, nós abordamos um pouco do dental e da biopsicosneologia e realmente oferece um aporte ainda mais, são ferramentas para melhorar. É só ferramentas para melhorar. Eu tenho a certeza que seja a nível pessoal, seja a nível profissional, tudo vai melhorar muito, porque, se for a nível profissional, nunca se vai ver a vida da mesma forma. Ou seja, a nível profissional vai-se dar um aporte incrível, tudo tem um paraquê e é muito importante ter isso presente. E a nível pessoal, pois, é nós olharmos para a nossa própria história. É transcendental. Exatamente. É transcendental mesmo. É olhar para a alma mesmo. É olhar para a alma. E olhar da alma. É olhar para a alma. É. Queridos, uma delícia, né, a gente deu um oi, estava com saudades, sentindo falta, até o Instagram. Elas reforçam, elas reforçam. É uma unidade extraordinária. E a Isabel também diz, permita-se maravilhosa ferramenta. Nosso Instagram foi bloqueado de postagens, porque eu estou aqui em Portugal e a gente tem uma pessoa que trabalha no marketing do Brasil e como houve postagens, né, ou curtidas, né, nos perfis de vocês, o Instagram entende que havia uma pessoa dentro do, enfim, acessando de um outro país. mas um risco de estar aberto, dia 14 está liberado, a gente volta a postar. Mas era mesmo para dar um oi e para dizer um até breve para Portugal. Estaremos aqui. Até breve. No primeiro semestre, né. É rápido. Aberto. Três meses. Três. Daqui a pouquinho a gente está aí de novo. Uma delícia. Vai ser bom vir encontrar e encontrar quem virá de novo para estas crianças. Com certeza. Denise, minha amiga querida, estaremos de volta em São Paulo. Isso é bom, os alunos que terminam a formação voltam, fazem de novo. A Denise está na caminhada de novo. Acredito. Me acompanhando, né, com certeza. Já fez a formação com o professor Laura, agora está fazendo comigo. E a gente sempre troca, né, uma partilha. Não é só a gente que está dando a aula que tem algo para dar, a gente também sempre recebe, né. A caminhada realmente é uma partilha. A gente se sente realmente uma grande família, né. É muito bom a gente caminhar junto com os colegas que estão na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru, nos Estados Unidos. Estamos abrindo aí a primeira turma. Portugal, primeira turma formada já. Brasil já com... Indo para terceiras turmas já em algumas capitais. E certamente muita coisa nos espera aqui na Europa. Sim. Ui, sim. Com certeza. Queridos, um beijo. Obrigada. Muito obrigada. Em breve a gente se vê com mais lives. Com certeza. Vamos voltar às lives. Tá bom. Obrigada. Um beijo. Tudo de boa.